Estamos ao lado aqui da Stephanie Almeida, ela é estudante de medicina veterinária da Universidade Federal de Rondônia da UNIR e ela é voluntária aqui nessa campanha de vacinação antirrábica que acontece no ginásio poliesportivo Ninho dos Pássaros aqui no bairro Cidade Alta, em Rulim de Moura. Como é que está transcorrendo essa vacinação, Stephanie? A população está trazendo bastante os animais, a gente está muito feliz com a adesão. Uma vacinação muito importante, né? Porque a raiva é uma zoonose, então proteger o animal protege a gente também. Se o proprietário por algum motivo não trouxe os animais aqui hoje, eles podem procurar o centro de zoonoses durante 30 dias que a vacina vai estar disponível pelos próximos 30 dias no zoonose. Cães e gatos, a partir dos 3, 4 meses de idade. A nossa vacina, dessa vez, a gente pode vacinar gestantes, cães gestantes. O animal não pode estar debilitado, magro ou com alguma doença e nem ter feito cirurgias recentemente, porque o sistema imunológico não está preparado para receber a vacina, né? Como é que essa questão sua de voluntariado, você é convidada, você se inscreve, de que forma é que você... Disponibilizam um formulário lá na universidade e a gente se inscreve para se voluntariar para vacinação. Aí toda a campanha eles procuram voluntários. Você está sempre à disposição? Estamos sempre aí, à disposição. Com imagens de Gustavo Henrique e do Félix para o jornalismo da SIC TV.